Você está conduzindo uma grande delegacia para a China, que foi ainda maior do que eles teriam em março. O que esperam de conseguir através dessa visita e através de suas reuniões com o presidente Xi Jinping? Primeiro, eu gostaria de estabelecer com a China uma parceria estratégica que pudesse durar muitas e muitas décadas. Segundo, é preciso avançar na relação do Brasil com a China, não apenas na questão econômica e na questão comercial. É importante que a gente avance um pouco na questão científica e tecnológica. É preciso que a gente avance um pouco nos convênios entre as universidades. É preciso mais chineses estudando no Brasil e mais brasileiros estudando na China. Nós precisamos estabelecer uma política em que a China se transforme em parceiros e investimentos no Brasil. E também eu quero discutir com o presidente Xi Jinping a questão da guerra da Rússia e da Ucrânia, que é uma guerra que está incomodando as pessoas que não estão participando da guerra. Estão muito incomodadas e estão causando prejuízo em grande parte do mundo. E esses eu acho que são assuntos importantes. Eu quero discutir a parceria espacial com os chineses, quero discutir o investimento, por exemplo, da China na indústria automobilística brasileira. Ou seja, portanto, nós temos muitos assuntos. Eu acho que vai ser uma visita muito proveitosa. E aí E aí